Ô cabeça véi, faça ir lá em casa, o carnaval tá chegando, vou meter a marra no cabelo, pivete Agora fica louco, agora fica louco Paródia nova, hashtag pires, monta a gente pita no engafinado Já imaginou com a sua lafúria lá no carnaval, metendo a marra Com o dedo a galera puxando a corda, viu o piscirico As vingadoras mandando um passinho, subindo e descendo Na vôvada bunda, eu do bloco, o Nelson Tana, elícia e a chanta Na cada moda escuta e agora o que eu vou inventar Bota a mão na frente, levanta a perninha e vem de ladinho e começa a quicar Vem de ladinho e começa a quicar Vem de ladinho e começa a quicar Sua rabeta você vai jogar Vem de ladinho e começa a quicar Vem de ladinho e começa a quicar Sua rabeta você vai jogar Vem de ladinho e começa a quicar Já imaginou com a sua lafúria lá no carnaval, metendo a marra Com o dedo a galera puxando a corda, viu o piscirico A vingadora mandando um passinho, subindo e descendo Na vôvada bunda, eu do bloco, o Nelson Tana, elícia e a chanta Na cada moda escuta e agora o que eu vou inventar Bota a mão na frente, levanta a perninha e vem de ladinho e começa a quicar Vem de ladinho e começa a quicar Sua rabeta você vai jogar Produções Vem de ladinho e começa a quicar Hashtag Pires e Família Hashtag Vem de ladinho e começa a quicar